Fala galera, Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje, gente, e hoje é dia da gente fazer paródia Ou seja, hoje a gente vai fazer mais uma vez a interesseira, tá ligado? O vídeo passado que foi esse aqui, ó, era a interesseira muda, onde eu chego com a minha XJ6, com a minha moto potente E tento dar em cima das meninas, mas é tudo brincadeira entre eu e meus amigos Inclusive meus amigos se vestem de mulher e a gente brinca Então, entenda, isso é só uma paródia relacionada ao quadro do meu amigo Mike021 O Mike, ele faz o desafio das interesseiras com as mulheres, aquilo lá sim, é o quadro sério Esse aqui é o quadro comédia, que é pra zoar ele, é uma zoeira entre amigos e que vocês curtiram muito, tá ligado? Então, gente, hoje vai ser diferente, hoje a gente não vai fazer interesseira de moto, de motinho, de motão Hoje, mano, hoje a gente vai fazer com o Kungol e com o Camaro E no caso, a gente vai testar a índole, né, se a menina é interesseira ou não Se a menina entrar no gol, beleza, tudo certo, a menina não é interesseira Agora, se ela não entrar e só entrar no Camaro, significa que ela é interesseira Então, mano, já vai deixando o like aqui se você gosta desse tipo de vídeo, de paródia, de comédia Deixa muito like aqui Se inscreva no meu canal se não é inscrito, mano E, mano, partiu fazer essa brincadeira que vai ser muito legal Fui! Bom, rapaziada, já encontrei a primeira mulher aqui, mano Uma loira ali na frente Será, mano? Será que o gol vai dar conta? Oi! Tudo bem? Olá! Tudo bem? Tudo bem! Então, moça, eu queria dar uma volta de carro pela cidade E eu comprei esse carro agora há pouco, novo E eu não conheço nada da cidade Você não quer dar uma volta comigo, tomar um sorvete? Ah! Esse carro é isso! Hã? Esse carro aqui! Esse carro! Ah! Ah! A diva! Hã? Esse carro aqui! Eu não tô entendendo nada do que você tá falando É o problema, meu filho É o carro aqui? Tem jeito não, meu filho? Parulho! Parulho! É o problema do meu carro? É! Por quê? Velho! Velho? Velho! Meu carro não é velho, não Você tem algum carro que tá falando do meu? Não! Se quiser, eu compro o carro! É o carro! É, você não vai ser comigo por causa do meu carro, então É, sabe, mano? Você é um interesseiro, viu? Você vai ficar sozinho por essa sua vida Certeza que você não quer vir aí mesmo? Não quero! Certeza? Moça! Moça! Vamos logo! Beleza, então Hã? Não vai! Bom, rapaziada, você viu aí o jeito que ela me tratou, mano Agora é o seguinte Agora a gente vai buscar o Camaro E eu quero ver se o tratamento vai ser igual, demorou? Quero ver, hein, mano? Bom, rapaziada, agora a gente tá de Camaro, tá ligado? Agora eu quero ver, mano Qual que vai ser a reação daquela menina, daquela mulher Se ela vai ser igual ao gol Ela não quis andar com o gol Mano, essa eu quero ver Já estamos chegando perto, certo? Vamos ver se ela vai ter coragem De entrar no Camaro Oi, moça, tudo bem? Tudo bem Tudo bem mesmo? Você me entende? Então, eu tô... Eu tô querendo dar uma... Calma, moça Eu acabei de comprar esse carro Oh, meu Deus! Acabei de comprar esse carro e... E eu não conheço nada na cidade, sabe? Pô, eu tô enganando Hã? Já? É? Muita cidade! Muita aí, então Você só ajusta o banco aí pra você Olha, elétrico, qual que é? Quer ver? É elétrico É elétrico É elétrico? Tudo bem? Não me engana Então, veste a cinta aí Oh, meu Deus! Tô vendo? Então, moça Você anda sempre por aqui? Sempre Sempre? Toda vez! Você é nova por aqui? Você conhece o bairro? Você sabe me explicar? Aham! O que é isso, moça? Olha aqui, ó Olha aqui? Direito, direito Entendi Tá vendo? Direito, cara Gostou da nave? Gostou mesmo? Aham! Entendeu Nossa! Olha o ronco Não! Aham! Minha! Aham! Não! Aham! 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 Não, não, não! Aham! Aham! Oh, meu Deus! não canta oh os que as forados aaaaaaaaah aaaaaaaaaaaaaaaaaa ah 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 oh ah 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 O que foi, moça? O que foi, moça? Por que você quer descer, moça? Não, moça, não vai descer, não Sabe o que você fez? Você é uma interesseira Eu que tava no Gol Preto E agora eu vou pedir pra você sair do meu carro Tô medo Vai Eu quero Eu vou acelerar Eu vou acelerar mais Você é uma interesseira, vai Interesseira Então gente, vocês viram aí Não deu certo Ela ficou com muito medo Fiz ela sentir muito medo Mas agora, mano É a hora da gente testar mais uma vez, tá ligado? Vamos ver se a gente acha outra mulher E vamos ver se ela vai entrar no Gol Ou se a gente vai fazer ela desistir de andar no Camaro Porque se a mulher for interesseira A gente faz ela desistir de andar no Camaro, hein, mano? A mulher não aguenta mais, mano Eu acelero Faço o Drift até ela sair, tá ligado? Então, interesseira Não senta aqui Beleza? Então, vamos atrás de outra Vamos pegar o Gol E vamos correr atrás de uma, mano Camaro é forte, mano Camaro, ele assusta Bom, agora a gente tá de Golzinho, mano E vamos ver se a gente acha agora uma Humilde Tá meio chovendo Mas Ainda tem gente caminhando, né, mano Cara Acho que vai ser um pouco mais difícil Porque o Gol, realmente Nenhuma tá se interessando Mas Hoje é o dia Hoje é o dia Ó, eu já avistei uma daqui, gente Eu já avistei uma daqui Olha ali Nossa senhora Que morena que eu achei, hein Nossa Que morena, hein Oi, tudo bem? Tudo bem, mano? Qual que é o seu nome? Eu esqueci Meu nome é Renato Meu nome é Renato É o seu Para com o que é o Keila Keila? Oi, Keila, tá chovendo Você não quer Ó, tá chovendo muito Você não quer entrar aqui no carro, não? Ô, nosso carro Achou um carro forte? Filé o carro, né? Nossa, você é muito humilde Mas, ó Você devia fazer o sovaco, viu De vez em quando Não tem gilete Não tem gilete? Montei, vem aqui, vem aqui, vem cá Ixi, a porta tá emperrada Não abre? Não Isso, é o pino Ixi Calma aí Calma aí Eu vou tentar Eu tenho que tentar Pela janela, então O importante é que eu tô Coloca aí o cinto Que é muito bom É Keila, Jack Que você falou, Keila? Keila Keila Keila, o que que você faz da vida? Nada Nada? Você não trabalha de nada? Ainda não Vai devagar, hein? Não, eu vou devagar, relaxa Tá chovendo, ó Te tirei da chuva Te salvei Você gostou do carro? Vou me ir Eu vou falar que você foi a primeira mulher a entrar no meu carro, tá ligado? A primeira Sério? Sério Nenhuma quis entrar nesse carro Você foi a mais humilde Quer que eu leve você pra casa? O que que você quer? Se quiser me deixar em casa Pode ser Você vai tomar um sorvete antes Um sorvete? Sim Ixi, então vamos então É mesmo? Tá chovendo muito, né? Meu Deus Olha como a chuva tá forte Então vamos lá O que você tava fazendo aí na praça? Ah, tava ali pra passar o tempo Passar o tempo? Sim Nossa, mas você é muito bonita pra... Pra ficar ali sozinha Sério? Você não tem medo de assustar ninguém não, ali? Hã? Não Você fica... Você trabalha e fica assustando os outros ali na praça? Às vezes Então vamos Vamos pra um lugar E ó Sério Você foi muito humilde, viu? Valeu mesmo Vou te levar pra um lugarzinho que você vai adorar Nossa Então gente, esse foi o vídeo Se você gostou, mano Deixa o like Que nem eu falei É apenas uma brincadeira Pra zoar o meu amigo Mike021 Que nem eu falei O quadro dele realmente É o quadro das interesseiras Esse aqui é apenas uma brincadeira Uma paródia Que eu faço entre meus amigos Que gente Eu gravando Eu me divirto muito Meus amigos se divertem Vocês adoram assistir Então mano Que nem eu falei no começo do vídeo Deixa muito like Se você curtiu mesmo Porque o primeiro vídeo que eu fiz Vocês adoraram Deixaram o like Eu fui e fiz outro Então se acontecer a mesma coisa nesse vídeo A gente vai fazer outro E outro E outro E por aí vai, mano Então gente Tô gostando bastante De fazer esse tipo de conteúdo aqui no canal Que é um conteúdo mais engraçado Mais paródia Mais comédia Tá bem legal A gente tá... Como eu falei A gente tá se divertindo muito E o resultado tá sendo impressionante Por causa de vocês Vocês realmente... Vocês comentam demais Vocês dão muito like Isso me motiva, mano Cada vez mais Tá trazendo pra vocês, beleza? Pra quem não sabe Quando eu criei meu canal, mano No comecinho Era só paródia, mano Eu fazia muita paródia Muita E aí um tempo eu dei uma estagnada Eu parei Porque em algum tempo Parou de dar resultado, tá ligado? O pessoal não comentava mais Não dava mais like E agora que eu voltei, mano Eu vi que vocês estão super apoiando Então, mano Se você apoia mais paródias Mais comédia aqui no canal Mano, comenta Comenta Deixa o like Vamos bater recorde de like nesse vídeo, mano Record Porque realmente Parece fácil gravar essas coisas Mas não é A gente tem que ter lugar A gente tem que pedir até autorização, mano A gente tem que ir quando não tem ninguém Porque realmente, mano Os meninos Ficam com umas roupas meio curtas Então não pode ter ninguém ali perto É um negócio bem privado E a gente tem que pedir autorização Pra acelerar na rua Mano, é muito complicado mesmo Então, mano Se vocês querem que a gente continue Realmente Já falei, mano Comenta, comenta muito aí E, mano Vou deixar o vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like Tamo junto É nóis, valeu E fui! Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri